Deus me deu, o Deus roubou, bendito seja o nome do Senhor. Na terra de Luz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha a ele sete filhos e três filhas. E possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de boi e quinhentos jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. De onde você veio vindo, Satanás? De perambular pela terra e andar por ela. Você notou, meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Certo dia, os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. O mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Quando os sabeus, os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse O fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar para você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte, muito forte, veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar para você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma